Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou aqui com esse desenho de imaginação que eu estou fazendo. Para isso eu vou estar esboçando com a lapiseira 03, com gafite HB. Então vamos lá! Com a parte de lápis finalizada, agora vamos passar o limpa-tipo para limpar tudo, todo o desenho, apagar o grafite e vamos passar Nankin 01, gente, caneta. Esse desenho, sério mesmo, ficou muito fofinho, gente. Terminado a parte de Nankin, agora a gente vai colorir. Para isso eu vou estar usando, para colorir eu vou estar usando um pincel com reservatório de água ou caneta com reservatório de água, como preferirem. Para essa cor primeira de pele eu usei um pingo de laranja vermelho e muita água, para o cabelo roxinho, para a roupa eu usei cinza e um cinza azulado para a calça para imitadinhos. Para o sapato eu botei sépia, como vocês podem ver, bochechinha corada, alguns detalhes em verde, alguns em dourado. Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like. Se gostaram do canal, por favor, se inscrevam, compartilhem, comentem, porque isso ajuda demais o engajamento do canal. Fiquem com esses próximos vídeos aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!